Olá, eu sou a professora Ana Lado da Eclês Pilares. Estou aqui com a Beatriz, que é a nossa aluna, para mostrar para vocês hoje mais um vídeo de abdominal. Beatriz, pode deitar. É importante, antes de iniciar o trabalho de abdominal, estabilizar a minha coluna cervical. Nós temos duas formas. Uma com a toalhinha. E a outra forma, é fazendo uma rede com as suas mãos, estabilizando no pescoço. A Beatriz vai subir a flexão torácica e vai ficar estabilizada. Sobe. Parou. Não importa a altura que você suba, contanto que as pernas não mexam e você fique com a coluna redonda, você está trabalhando abdominal, pode descer, pode descansar. Então, hoje nós vamos fazer duas formas de abdominal. O primeiro estático. Pode subir, Beatriz. E fica. Inspira, solta o ar, fecha as costelas e você vai permanecer nessa posição por quanto tempo você aguentar? 30 segundos, 15 segundos, 10 segundos, desce. A minha sugestão para o verão é que você pegue um comercial de uma novela ou de um telejornal e fique nessa posição. Pode subir mais uma vez, Beatriz. Fique. É engraçado que depois dos 30 segundos, o exercício fica muito mais fácil. E pode descer. O segundo exercício, que ele é mágico, o resultado, ele é muito rápido, é o chest lift. Ele é feito em três partes. Então, nós vamos começar. Primeiro, a subinflexão torácica. Pode subir, Beatriz. Estabilizou. Vou passar as mãos atrás do joelho. Vou subir mais uma vértebra. Estabiliza. Vou voltar com as mãos atrás do pescoço e desço. Repete mais uma vez, Beatriz. Sempre soltando o ar, contraindo o perinho. E sem deixar perder a altura do movimento. A última. Estabilizou. Sobe mais uma vértebra. Muito importante aqui é essa altura não deixar a coluna descer. E descer. Esse exercício, para quem é iniciante, façam cinco séries de três ou quatro movimentos. Para quem já é atleta, quer melhorar o seu quadradinho abdominal, de três a quatro minutos, muito devagar, sem pressa, respirando e soltando o ar. Para quem não entende a técnica do método Pilates, nós temos dois vídeos no YouTube falando sobre os princípios do método e o powerhouse. Assista um powerhouse, porque a diferença do abdominal do Pilates é que a gente trabalha de dentro para fora. Então, a gente não vai estar trabalhando a musculatura superficialmente. Nós vamos desde a musculatura estabilizadora até a musculatura global. Obrigada, dúvidas, nosso telefone é 2456-9982 ou um ótimo e-mail para a gente. Obrigada.